Ai que delícia! Você pôs uma rosa e tirou? Mentira! Ah, eu amei essa blusinha aí! Bom dia! Muito prazer! Você vai começar a te informar? Oh meu Deus! É tudo filmado, acabou de ser filmado ali, olha. Nossa nova, como é o seu nome? Nena. Nena, me chamo Mário, olha a nova aluna chegando, gente. Que bom! Saúde, a Marilda. A Marilda! Manda um beijo pra ela, viu? Seja claro. A história já está pronta, já está aqui. Ai que bonitinha. Foi eu mesmo. Foi. Bom dia pra vocês, hoje vamos fazer aquela boa erótica. Olha, ele vende pelo menos o colchãozinho rosa. Às sextas-feiras vende cueca rosa, pelo menos? Hoje não. Hoje não. Ela vende calcinha rosa. Olha, pelo menos o janeiro está rosa. Tá, olha. Outubro, né? Outubro rosa, tá? Toda sexta-feira vai ser rosa. Olha, vem cá. Olha aí, olha. Toda rosadinha. Olha só um pedaço de... Olha, toda rosadinha, bonitinha. Olha que beleza. Ai, adoro. E olha, ainda ganha o presente rosa. É isso, gente. Aeróbica. Hoje a Yara não veio, porque ela está cuidando da cachorrinha dela. A cachorrinha fez a cirurgia. Mas, menina, a cachorra está elétrica, né? Elétrica, elétrica, elétrica. Simplesmente a cachorra não para. Vamos espalhar aqui. Vamos espalhar. Bom dia, bom dia. É, pode... Eu vou colocar no canal. Depois a senhora passa o telefone, tudo que tem o grupo, tudo. Não tinha nada rosa? Nem uma calcinha, amiga. Tá ótimo, ó. O que é Outubro rosa? Autoexame da mama. Tá? Tem que fazer o autoexame. Eu vi no jornal, eu pedi que muitas mulheres nem tem ideia como faz esse exame, gente. Não pode. Tá? Exame do toque no peito. Pra saber se tem alguma coisa aí fora do eixo. Bom dia. Olha, vem de tênis rosa, pelo menos. Tô de olho. Todo mundo tem alguma coisa rosa hoje. Toda sexta-feira... Cadê a música que eu ia usar hoje? Oi, doutor. Você foi com o... Eu não lembrava. Gente, eu não lembrava. Deixa eu ver também, doutor. A minha é camuflada. Deixa a gente ver. Quero ver a cueca agora. Fico muito nervosa hoje. Vamos começar esse negócio, gente? Agora que você é toda a sexta de rosa, hein? Não, beleza. Toda a sexta no mês de outubro é rosa pra gente. Deixa eu conectar esse negócio. Eu acho que ninguém conectou. Ai, que delícia. Muito bem. Gorachim. Bom dia pra você. Lembre dos QR Codes aí. Tá cheio de QR Code aí pra você. Comprar Sinedron, comprar suplemento e ajudar o canal. Tá? Pra isso tem QR Code. Quer fazer pra cá? Então vamos. Deixa eu dar uma mudança no ângulo aqui, rápida. Andando devagarinho. Eu vi. Eu vi, eu vi. Eu quero... Bom dia, baby. Eu quero ir pro sol. Então vamos fazer de cantinho. Ó. Vou ficar ali nesse vãozinho, bem ali, ó. Tá? Acho que dá pra todo mundo ver. Tô vendo todo mundo. Tô. Tá maravilhoso. Então tá, gente. É isso. Deixa eu trazer a música pra cá. Olha lá. Menina de Rosa chegando. Todo atraso é muito promissor. Né? Às vezes a gente tem que dar uma atrasadinha pra poder começar. Eu nem comecei. Já estou suando. Acho que eu tô na menopausa hoje. Hoje é. Cadê? Aqui. Vamos disso. Aqui que eu vou ficar. Certo. Bom dia, bom dia. Vai. Balança. Bom dia. Só respira. Sopra. Respira. Sopra. Mais uma vez. Assopra. De novo. Assopra. Aí, ficou. Trocou. Aí. Abriu. Desceu. Aí, tá ganhando até atrás, ó. Na quarta perna. Subiu. Alonga. Ai, que beleza. Vai, vai, macho. Vai, vai, macho. Puxa lá atrás. E aí, tá ganhando até a beleza. Fala. 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 Abriu. 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 Passa, passa. Passa o cérebro. Abriu. 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 Vem da barriga. Abriu. Abriu. Voltou, subiu! Olha que cheiro bom, puxa! Cheiro de mato cortado! Ae, troca! Subiu! Trocou! A mão pra lá! Projeta dois pontos pra frente, ó! Sobe bem! Ae, muito bom! Puxou! Trocou! Puxou! Empurrou pra trás! Isso! Muito bem! Segura! Vamos começar, hein! Puxou! Vai! Puxa! 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 Só mandar aquela cortada rápida! Puxa! 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 Agora só lemurra! Isso! Puxa! Só! Puxa! 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 A sobra e tira! A sobra e tira! Puxa! Um bracinho! Abre, abre Soca, tira, soca Coloca a nossa cima aqui Isso, vai bem, vai bem Fechou Sobre e tira Sobre e tira O chão que eu ganha Vai, vai, vai Sobre e tira, sobre e tira Segurou Eita aí, entra no balão Colocou pra trás E lá sobra, espira e tira Oito, dois, dois, dois Isso, agora Colocou Sobe e tira, sobe e tira Dois Dois É isso É isso Dois letras Dois 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 Tira Tira. Sobe, 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 sobe. Vamos começar, Rob, quem? De leve ainda. Dois pra lá, dois pra cá ainda. Pode ir. Mais um, respira, sobe. Segurou. Sobe aquele meio pra o braço. Segura lá, tá? Esse passinho tédio. Devagar. Vai, devagar. Vai, juntão, lá. É magra, hein? Pra quando você pegar. Vai, faz. Volcou. Vai. Volta. Vai lá. Abriu. Abriu. Oi. Vai. E agora atrás. É lá do lado, frente, frente e trás. Vai. Lado. Vai e volta. Vai e volta. Na frente. Vai e volta. Vai e volta atrás. Vamos acelerar. Agora vai. Vai. Bora. Bora. Bora, confudinho. Se no confudinho rola. É isso aí, Léo. O Léo pegou já. Bora, já lavora, já solta o segundo fundo Mais uma Só mais uma vez Segurou, segurou, segurou Esqueira Aê, é pra bagunçar a cabeça Muito bem Faço dois, tudo igual, hein Espera Espera Bota os braços pra trás, ó Igualzinho da semana passada, ó Sobe, sobe, abre dois Dois, pra trás, ó Sobe, abre dois Abre dois, voltou Sobe, abre dois Devagar Parou Sobe, sobe Abriu, voltou Voltou É isso, volta pra frente Última vez, vai lá atrás Um Parou Sobe Sobe Dois Dois É o último devagar, hein Vamos fazer esse rapidinho Agora foi Primeiro Vai Segurou Voltou Isso, vai Errei Foi 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 lá atrás Subiu Subiu Abriu Abriu Foi lá Subiu Primeiro de novo Segurou Trente Trente Atrás Atenção Foi lá Força Força Segurou Bom dia, saúde Olívia Olívia É isso Baço Três Olha só Olha lá Fazer devagar já já Devagar Devagar Abre 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 E voltou Dois Três Quatro Seis Sete Parou E volta Mais uma vez Devagar Um Em dois Três Quatro E seis Sete Oito Bom dia Bom dia Segurou Bom dia Bom dia Bom dia Acelerou Acelerou Depois quando acelera Mais uma Mais uma Vai Abre e fecha Abre e fecha Parou Primeiro Segurou 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 Vai 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 Atrás Segurou Vai Vai Passa Chegou Eu errei Eu errei Volta Volta Subiu 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 Dois Dois Abre o pechão. É isso aí, meu filho. Vai. Primeiro de novo. Isso. Volta. Abre. Frente. Lá atrás, lá atrás. Vamos lá. Subiu. Volta na cabeça. Sete, oito. Vamos lá. Cinco, seis, sete, oito. Um e dois. Passa o três. Segurou. Volta. Segurou. Parou. Subira. Respira e assombra. Respira e assombra. Passa o quatro. Passa o quatro. Aqui, ó. Parou. Abre e abre. Vai, volta. Volta. Abre e abre. Devagar. Vai. Parou. Voltou. Voltou. Saiu. Saiu. Abriu. Voltou. Olha o braço. Vai, meus olhos. Aqui, puta. Olha o braço, vai. Segurou. Vai. Voltou. Olha o braço. Olha o braço. Mais uma vez, só. No braço. Olha o braço. Segurou. Vamos acelerar. Vamos acelerar. Boca, boca. Vamos. Primeiro as pernas, só depois o braço. Vai. Com o braço. Com o braço. Deu certinho. Viva. Viva. Primeiro. Atrás. Lá atrás Subiu Abriu dois Voltou Subiu Abriu dois Fusturadinho, hein Foi lá Vamos Liberou Vamos descargar a cabeça Eu errei, gente Volta Não tem mais, meus olhos Eu errei, gente A gente erra Vai É, gente É o starto, é o starto Bora, bora Estudou É isso aí, cruzinha Primeiro, mais uma vez, vem Agora não vai errar Vai lá, pra trás Volta Costurou Abriu Vai lá Ficou 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 Última vez, foi Ficou Ficou Vai Segurou Foi Respira Maravilhoso Solta Bora Bora Maravilhoso Maravilha 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 Aravilha Gente, ó, é o seguinte, não demora muito aí não, hein, é pouca água, pouca água, temperatura ambiente não pode ser gelada, tá? Ajuda o nosso canal, deixa eu ver, aqui desse lado, tá? Pra você ajudar com o QR Code. Vamos de volta um pouquinho, é pouco, porque a gente tem que alongar bastante hoje. É só um pedacinho. Bom dia, Felipe. Só a entrada é uma boa. Pergunta da parte dele, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nada. Oi, Felipe. São todas devidas. Segura. Ai, o que que foi, hein? É novíssima essa. Droga. Segura aqui. Ai, que bem, que bom. Só direto. Isso, ó, tô bom de câmera, hein? Só um lado. É isso aí, turma linda. Eu amo cuidar de vocês, como disse a querida Maria Lúcia. Tô cuidando dos meus filhotes. Troca de lado. É isso aí. Nesse QR Code aqui, você já sabe. Tá? Olha a mosca verde aqui de novo, gente. Lembra da mosca verde, gente? Olha ela aqui de novo. Aê, segura direto de novo, gente. Tem uma mosca verde que vem toda vez visitar a aula. Tá ela aqui de novo, ó. Vocês vão ver ela voar por aí. É a mesma mosca verde de 30 anos atrás. Segura. Tem uma mosca verde. Ela é a mesma mosca verde. Trocou? Tira, trocou? Botou a belada, foi Esquerda, direita, vai Sabra, assabra Baixo pra cima Isso Protege o rosto Pega toda a mão em cima Isso, isso Isso Olha só, ela tá bem Trocou de lado O pescoço Seguro Respira Ui Só tá quente, hein? Segurou Ficou lá Seguro Trocou Força Pou Pou Ficou Mexe o tronco Solta 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 Trocou Alangamento vai ser ótimo agora Tô perfeito Vai dar pra esticar tudo Seguro Vai ajudar, tá? Atenção Atenção Lateral Vai Isso, isso, isso Lá na frente Já vai tocar de lado Três, dois Solta Solta Lá na frente Solta Segurada Puxa Solta Cinco, seis E drop Go 5, 6, 7 Voltou pra cima Acabou a ginástica, mentira Pega o colchão Agora é a hora de esticar mesmo Agora é a hora Aproveitar que a gente está bem caliente Muito caliente E vamos alongar o nosso corpinho E a mosca visitante continua ali Deixa eu vir mais aqui na sombrinha Vou ficar bem ali Tá bom? Isso Não, peraí gente, vou ficar ali Vocês estão de frente já? Tá ótimo Oh meu Deus, eu vou deitar no chão direto Mas olha, da próxima vez a senhora traz uma toalhona Pois é Deixa eu abaixar um pouco mais aqui Gente, pode aproveitar pra esticar Pra alongar, que não vai machucar Pode tentar ir atrasar a perna Pode tentar ir atrasar a perna Vai de frente aqui Chega de sol, gente Nossa senhora está parecida Está ótimo Isso, isso Aqui ó Tá ótima a toalhinha dela Tá linda Segura Mantém aqui Pode sentar, pode sentar Respira Tava gostoso Vai Desce Nublar a coluna Aí volta Desce Tá ótimo A tentativa já me ajuda muito Vai, respira Agora vai lá embaixo Claro que chega A gente tá viva, a gente chega onde a gente quiser Não é? Com certeza Aí subiu Puxa lá O esforço já é muito válido Sobe lá Olha o nosso ar condicionado Sério Por isso que a gente sua Aí troca Puxa o outro, olha lá na mão Essa parte é aquela do ai 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 ela sobe o tempo todo, aí, troca, vai lá, volta, respira, de novo, isso, traz essa perninha aqui, pra dentro, encosta bem no quadril, aí, bem lá dentro mesmo, isso, vai melhorar, viu, e bastante, joga lá, você não tomou algum medicamento? Não, nenhum, vou começar, falta de exercício, falta de exercício, vai melhorar, aí, a senhora já fazia exercício, agora faz pra gente, troca de perna, vai lá na frente, segura, isso, ó, respira pelo nariz, assopra pela boca, muito bom, subiu, essa perna agora, vai lá e afasta bem o joelho da perna, isso, só de ficar assim, já alonga muito, subiu, tá bom, tá ótimo, segura lá, tá tudo gostosa, né, isso aí, mano, acordei gostosa, acordei gostosa, aí, volta, deixa a perna aqui, lá atrás agora, tá ficado aquele cheiro, tá ficado aí, agora vai, vai, ó, vira pra perna que tá esticada pra sair, aí agora até ter dificuldade, segura, menina, eu e essa daqui, se um dia a gente sair daqui, não Agora, amiga, chegou, não pode cair mais Aí, tá vendo? Exato, aí Aluga lá Segura E o Léo vai te dar segurança Atrás de mim Ai, meu Deus Aí, volta lá atrás Só fica pelo meio aqui ainda Segura lá O Léo daqui a pouco vai receber Catinha de amor Ô, barbudo lindo É o nosso barbudo Vai, relaxa Vai lá embaixo Vai, respira aí Tá ótimo Vai, vai pra pé Juntou as duas agora Mó lá atrás Ó, respira Assopra De novo Abre bem o peito Olha lá atrás Assopra Mais duas Mais duas, vai Fecha assim, tá? Abre Esse exercício é muito bom pra quem tá com dor na coluna Dor na lombar Fechou Ficou aqui Joga a mão lá na frente Segura Segura Ai, esse doloritinho Aonde der, né? Aonde der Sempre aonde der Chega no seu limite Passa só um pouquinho Respira Assopra Queixo no pescoço Respira Assopra De novo Assopra e puxa mais Ae, subiu Segura lá Respira Assopra Muito bom Subiu a pedra E cruzou Abraçou Olha lá atrás Olha lá Olha essa perna aqui Vai dar uma Isso Agora Olha a outra mão, Juntinha Deixa essa perna Mas quando eu morro, ela vai pra cá Aí Sobe o braço Olha lá atrás Isso Troca de lado Volta Sobe Meu pessoal da janela Joga lá Fica só Segura Ai, que beleza Ae, muito bem Ae Deitou Deixa eu arrumar aqui Porque o chote está muito forte Olha lá Olha que delícia Segura aqui Puxa o joelhinho Vai respirar Assopra e trazer a testa pro joelho E quando respira Volta pro chão Vai lá Respirou Assopra Sobe Volta Respirando Assopra Sobe Vai lá Mais duas Muito bem Põe o pé esquerdo no chão Estique a perna direita Até onde deve Segura Segura lá Segura Agora Pega com a mão direita Mão esquerda no pé direito Puxa ele um pouquinho pro lado Ae Deixa eu até pra ir Vai alongar aqui do lado E o bumbum também Segura Mesma perna Mas a outra mão Põe na ponta do pé Ou aqui no tornozelo Abre pro lado Isso Segura aí Aí Recolheu a perna Já trocou de perna Segurou a outra Subiu Não tá aparecendo nada aqui Não tô ótimo É rosa É rosa não Essa é camuflada Eu trouxe hoje Eu tô de camuflada Puxa pra lá Isso Vai alongar tudo aqui É bom demais Esse exercício Puxa o nervo ciático Tá Ai que delícia Que delícia Ai Estica bem essa perninha Gente Estica a pontinha do pé Aí agora pega Puxa pro outro lado Isso Segura Volta a mão pra direita Isso Aí Subir Subir E aí Voltou devagarinho Estica tudo lá embaixo Braço lá em cima Respira 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 Ação Mais duas Vai Muito bem Muito bem Dois joelhinhos pra fora Puxa pra fora Mas ó Apoia a mão em cima aqui E empurra pros cotovelos pra baixo Isso Isso Força lá Segura Olha pro bico Agora Aí voltou Pega no calcanhar Toma o tornozeiro E abre tudo Isso Estica mesmo Continua olhando pro bico Aê Fechou lá em cima Flexiona o pé Pega lá na pontinha do pé Se pé Tá bom Só de fazer isso aqui Já alonga tudo aqui Muito bem Dobrou Braço pro lado Aperta bem o joelhinho Respira Assopra Caiu pro ladinho E olha pro lado contrário Respirou Assoprou Respirou Assoprou Prendeu a barriga Troca de lado Olha pro lado de lado Aí Vocês vão ter os dois ombros encostados no chão Joga as pernas pro lado esquerdo E olha pro lado direito Deixa você dar um jeito no corpo E respira Passa 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 Voltou Aperta bem a barriga Voltou Estica uma pedra Estica a outra Puxou a cabeça Segura Isso Isso Voltou Traço lá em cima Puxa o cotovelo Pra lá Olha pro lado de lá Segura Respira Assim Trocou de lado Respira Assopra Puxa Olha pro lado contrário Descou de lado E espera lá Descou de lado Muito bom Muito bom Abrir os braços Deixa afastado Relaxa a perna um pouquinho Respira bem fundo Assopra Assopra De novo Assopra Vamos virando Pra ficar de pé Mas ainda não vai terminar 100% não Tem trabalhinho de equilíbrio Pra fazer Segura aqui Eu tô todo empanado Isso aí Empanou Pronto pra almoçar Pode comer Segura Exatamente Segura Fica lá Possa Tenta encostar o cotovelo No chão Com o queixo Não é fácil Tá Aí Estica bem Prato Respira Aí Subiu Puxa Aqui até O joelho Respira Abre o quadril Assopra Puxa De novo Isso Vamos dar uma alongada Aqui na panturrilha Segura Lá Força O pezinho No chão Empurra Lá Traga o pé No chão Empurra Lá Para trás Arrebita o bumbum Isso Isso Segura Troca 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 de lado Tati Aqui Tira pro lado De cá Aí Foça Do outro lado Isso Segura Arrebita o bumbum Muito bom Apoia a perna direita Lá do lado Selecione Para alongar Isso Dobra Dobra Aí Cotovelo no chão Se der Caraca Nossa Aí Se doido Então Agora Chega Essa perna De lá De lá Pra cá Pro lado Agora Troca Aí Troca de lado Tá ótimo Trocou de lado Colocou a perna Ó gente Dobrou Aí Botou o bumbum no chão Ó aí Isso Maravilhoso Subiu Apoia Apoia Relaxa aqui embaixo Não sobe a cabeça ainda Tá gente Deixa aqui embaixo Respira Assopra Respira Joga o bumbum pra trás Ó Respira Assopra Mantenha a perna esticada Respira Isso Assopra Respira Parou Mão no joelho Empurrou Parou no meio Respira Olha pra cima Assopra Continua o outro Assopra Subiu Parou Agora sim Atenção Desce a mão na pontura Tá Alonga lá Volta Tá Mão no outro Volta Fechou Presta atenção Dois negocinhos de equilíbrio Dobrou o joelho Dobrou o joelho Tirou o pezinho Subiu Mãozinha lá Subiu Frente a barriga Barriga presa Barriga presa Aê Tocou de lado Respira Assopra Acha o equilíbrio Subiu Subiu Barriga presa Isso Aí desceu Pra finalizar Puxou lá atrás Subiu Barriga presa A gente vai treinando isso Tá Vamos fazer mais vezes Esses trabalhos de equilíbrio Alinha a coluna Respira Solta Acha o equilíbrio Segurou Vai Se eu consigo vocês também Relaxou Respira Solta Respira Solta Respira Solta Segurou Namastê Fechamos a sexta-feira Beleza Olha aí que bonitinha gente É isso que eu adoro Coisa rápida O que foi que a cara me disse Tava com dor na coluna Olha que delícia Adoro Obrigado É isso gente Vamos lá Segunda, quarta e sexta Segunda, quarta e sexta Quanto chove A gente não viu Não é uma pena Porque eu queria vir na chuva também Às dez e meia Tá Aí Vou pegar o seu telefone Já Vou pôr no grupo Esqueci seu nome Nena Dona Nena Adorei seu trabalho Tchau meu amor Boa semana Viu Boa semana Não Olha que coisa boa Isso aí Fernão Sério Mulher você faz musculação É Comecei agora Comecei Agora fica comigo Eu moro aqui pra ti Eu moro aqui há muito Menina Eu tô desde 2018 aqui A gente só parou na pandemia Eu moro aqui desde 2000 Eu moro lá na casamento Você mora lá na casamento Como é que você soube? A 90 e a 90 Eu tinha que ir lá Eu moro aqui Eu moro lá 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 Segunda, quarta e sexta É das nove e meia Às dez e meia Eu tinha um amigo Que vim me chamar Me chamava Eu não podia vir Você me chamou Vai pedir É o primeiro passo Exatamente E aí eu sempre Despego até o telefone É o 11 Tchau Tchau, meu amor De nada Até a próxima Tchau, meu amor Bom fim de semana Eu treinava em casa Mas me dá certo Ah, eu gosto Mas eu faço em casa também Ao vivo No canal do YouTube Tem que vir pra cá 35 Olha o que eu digo Gente A gente Não, eu pensei Quando na hora que você falou Nossa É necessário alongar Gente A gente tem que alongar Todo dia Todo dia Boa Peraí Deixa eu colocar o teu Peraí Deixa eu só pegar o nome Direito agora Agora Dona Mas eu vou pôr Dona Eu só vou pôr Dona Nena Vou chamar Não, você não está falando É pelo WhatsApp mesmo Já vou já te chamar E eu já vou te contar Não, no YouTube Você vai procurar Saúde ao alívio Saúde ao alívio É o nosso Aqui Vou dar um oi Pra não me perder Depois eu vou pedir Me dá o teu também Peraí Só um momentinho Peraí Já vou já vou Peraí Oito 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 Também A minha família Eu sou Não, eu nasci Estou falando Mas minha família Toda é do meu Oito Minha voz é do crato Meu amor É de Sim Nossa Tá lento Toda uma chamada Pôr na foto Peraí Que eu quero Pôr na foto Vem logo Vem logo Vem, vem, vem Vem Gente, vocês estão aí Um beijo pra vocês Muito obrigado Bom dia, boa tarde Boa noite Continua fazendo aula Curtindo, compartilhando Comentando Muito importante pra nós A ajuda de vocês aí Tá Beijoquinha E até a próxima